Eu quero ver o poeirão, levanta, quero ver o poeirão Levanta, moço, qual é o seu time? Oh, oh, sou um bicho de festa, eu vou ser comichão Oh, eu sou um fone Quem não quiser dançar, saia do meio do salão Que a dança, o tempo é que tem resolução A mulherada tá na base da chinela, no suor, tá na canela Eu quero ver o poeirão, quem não quiser dançar Saia do meio do salão, que a dança, o tempo é que tem resolução A mulherada tá na base da chinela, no suor, tá na canela Eu quero ver o poeirão É morta, quero ver o poeirão Eu quero ver melhor do que você tem Pra você ter uma fila no seu coração Pra você ter comigo, quero o teu bem Eu não vou ver minha querida levantar, mas eu quero ver o pulverão Levantar, quero ver o pulverão Levantar, quero ver o pulverão Levantar, puxar, qual lhe tornou